Fala galera, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo Hoje a gente tá fazendo mais um passeio pela serra E o meu amigo Claudio tá inaugurando a ninja dele, Ninja 300 E a gente veio fazer esse roteiro aqui na serra, que é bem bacana Passa por algumas regiões assim, muito bonitas E pro primeiro passeio eu acho que seria uma boa inauguração né Na frente tem o Daniel também com a MT-03 O Daniel já apareceu em alguns vídeos No último vídeo ele tava com a XTZ azul A moto do Daniel já faz esse caminho aqui sozinha praticamente Ele nem precisa fazer nada Acho que só esse ano ele deve ter feito esse caminho umas 10 vezes A gente vai agora num mirante bem bacana logo adiante ali Uma vista muito bonita E depois seguir caminho pela serra Que tem umas estradinhas bem bacanas que a gente vai andar hoje Acesso a linha nova Agora a tendência é que o passeio vai ficando cada vez mais bonito E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem curte fazer umas curvas é um prato cheio. Tchau, tchau. Tchau. Agora a gente chegou numa das estradas que é mais charmosa aqui no Rio Grande do Sul. Que é a Rota Romântica. É um trecho da BR-116. E assim, ela pode ser um pouco perigosa, porque não é uma estrada duplicada e tal, né? E é em trecho de serra. Mas é uma das mais charmosas, que tem a paisagem mais bonita, assim. E em questões de curva também. Ela tem muita curva boa de fazer. Então, galera no final de semana, galera da capital e região, ou galera da serra, geralmente se encontra num ponto específico ali. Para pra tomar um café e tal, porque é uma das estradas mais legais de andar, né? Quem mora aqui no Rio Grande do Sul, aqui próximo da capital, ou da serra, provavelmente já fez essa estrada aqui pra andar de moto. Já fez essa estrada aqui andando de moto, só por diversão, assim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí 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 E aí